Música Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e também por estar aqui a brilhantar o nosso programa. Obrigado a nós pelo convite mais uma vez. Cumprimento também a todos os telespectadores. E um cumprimento muito especial para todos os meus colegas que estão espalhados de norte da sul do país e que constituem a equipa do Eat Better e que todos os dias constroem a história desta empresa. Não me diga que eles estão a ver. Acredito que sim. Ai, 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 ai. Está nervoso? Não. Não? Pronto, eu também não. Ora, muito bem. Então, do Eat Better, isto é um nome inglês, há muitas pessoas que entendem, há outras que não percebem, não é? Pronto, porque é assim, nem todos temos que saber línguas, não é? Ora, muito bem. Mas o que é isto, este nome, projeto do Eat Better, o que é do Eat Better? A do Eat Better é um centro de formação profissional certificado em várias áreas. Portanto, é certificado pela DGERT, que é a Direção-Geral de Emprego e Relações do Trabalho, pelo IPDJ. Temos autorização da PSP para ministrar os cursos na área da segurança privada e também somos certificados pelo IFP. Somos uma empresa que está espalhada de norte a sul do país, temos 15 centros de formação com maior incidência no litoral e mais recentemente abrimos um novo centro de formação na Ilha da Madeira, na cidade do Funchal. Distribuídos pelas 12 áreas de formação que nós temos, temos 38 cursos e o nosso objetivo, a nossa missão é criar cursos de formação profissional focados no mercado de trabalho e com uma fácil e rápida integração dos nossos formandos no mercado de trabalho. É este o cor do nosso trabalho, é para isto que nós existimos, para criar oportunidades formativas que dêem uma nova oportunidade de trabalho para os nossos formandos. E as áreas, quais são as áreas que abranja do Eat Better? As 12 áreas, nós temos áreas na área da saúde, da beleza, da educação, da segurança, área administrativa. Recentemente abrimos duas áreas novas, que é a decoração, dentro do curso de decoração de interiores e também a área do desporto. Temos também línguas, veterinária, temos cozinha em alguns dos nossos centros de formação. Temos também marketing, línguas e informática. Dentro destes 12 áreas de formação temos 38 cursos, todos eles com o objetivo de responder às necessidades e também características de todos aqueles que nos procuram. Muito bem. As vossas instalações estão identificadas como do Eat Better? Sim, é tudo do Eat Better, portanto, nós não temos franchising, portanto, é tudo dentro da mesma instituição. Estamos espalhados no norte a sul do país, nomeadamente no Porto, em Vila Nova de Gaia, Braga, São João da Madeira, Viseu, Coimbra, Leiria, Alverca, Amadora, Lisboa, em Almada, no Laranjeiro, Setúbal, Cascais, Faro e também no Funchal. É, não lhe falhou aí nada, Ricardo. São 15 centros de formação. Os mais recentes é em Cascais e no Funchal. Também abrimos este ano em Viseu, em Aleiria. No ano passado abrimos em Setúbal. E temos claras intenções de abrir novos centros de formação com o objetivo de estar cada vez mais próximo do nosso público e de todos aqueles que nos procuram, porque, como deve calcular, nós vamos sempre recebendo contactos de pessoas de outras regiões, principalmente do interior do país, que pretendem fazer cursos de formação e muitas vezes têm de se deslocar para o litoral. E o nosso objetivo é estar cada vez mais próximo destas pessoas e daí termos claras intenções de forma muito consciente e abrir novos centros de formação. Quando agora mencionou as pessoas que vêm do interior, claro, elas passarem a frequentar um curso de formação, na Do It Better, o que é que vocês lhe propõem? É só o curso ou também tratam da parte da instalação, da pessoa ficar instalada em algum sítio? Nós não temos isso contemplado dentro do leque, digamos assim, de formação. Acontece que nós podemos, dentro das parcerias que temos, arranjar novas soluções para os formandos, mas a verdade é que, face também às características dos nossos cursos, não implica uma deslocação durante muito tempo dos formandos, ou seja, os nossos cursos tendem a ser, eu diria, quase de curta duração. Nós consideramos um curso de longa duração cursos que tenham um período igual ou superior a três meses. Por exemplo, na área da segurança privada, uma segurança pode conseguir fazer o curso no mês e meio, ou seja, o tempo é muito reduzido para o tempo que iria investir em termos de deslocação, portanto, de alojamento, e eu acredito que este processo acaba sempre por ficar facilitado. Nosso objetivo é ministrar-nos cursos de formação muito focados no mercado de trabalho e que possam dar uma integração facilitada. Portanto, daí nós também estarmos constantemente a trabalhar com novas parcerias, trabalhar também muito com o mercado de trabalho e olhar com um bocado de miopia para aquilo que o mercado precisa para colmatar os índices de desemprego. Eu considero que a do Itbetter a principal característica que tem é conseguir responder a estes níveis de desemprego que existem. Nós temos soluções para pessoas que simplesmente queiram mudar de área de formação, que estejam desempregados ou que simplesmente queiram acrescentar valor à sua área formativa. Nós temos a solução para estas pessoas. Muito bem. Há quanto tempo é que existe a do Itbetter? A do Itbetter está no mercado há 12 anos. Foi fundada, a empresa que deu origem à do Itbetter foi fundada em 7 de julho de 2007. O fundador da empresa foi o engenheiro Paulo Alexandrino, que hoje é o diretor executivo da empresa. Na altura a empresa trabalhava na área da gestão informática, gestão de CRM, consultoria informática para PMEs. E depois, passado dois anos, com a entrada da nossa gestora da formação, Iara Nunes, que entrou na vida do Paulo e na história também da do Itbetter, houve aqui a constituição na área da formação profissional, inicialmente de formação personalizada para empresas, nomeadamente para PMEs, e depois, em 2010, abrimos o primeiro centro de formação em Alverca, e hoje somos 15 centros de formação em variadas áreas. Quer dizer, a do Itbetter abriu com um objetivo, não é? Mais focado só na informática? Começou na área da gestão informática, mas rapidamente se percebeu isto. E isto também faz as características do Paulo e também da Iara, portanto, a junção destes dois perfis muito empreendedores e acabam muito também por fazer uma ligação entre a gestão e a área pedagógica, começaram a perceber realmente que havia uma locuna enorme e, curiosamente, na altura, naquela época da crise em que começam a fechar centros de formação, a do Itbetter ganha expansão, ganha mercado. E ganha mercado justamente pela diferença, porque marcou a diferença no mercado, porque não criou cursos apenas para ter cursos de formação, para serem financiados pelo Estado. Não, nós somos uma empresa que, efetivamente, criamos áreas de formação focadas no mercado de trabalho. Nós olhamos para o que o mercado precisa e tentamos colmatar essas necessidades, sejam das empresas, sejam do consumidor final. Então, a Do Itbetter, ela dá a formação, o curso, não é? Mas depois consegue logo arranjar um local onde a pessoa possa estagiar e daí, então, desenvolver-se e a pessoa até poderá ficar em alguma empresa? É sim, Cristina. Algo que caracteriza também a Do Itbetter é a metodologia que nós utilizamos em termos pedagógicos. É tudo um ambiente que se vive, desde que o formando entra nos nossos centros de formação até ao momento que sai nós, acabamos sempre por dar um acompanhamento após a formação. Nós temos uma metodologia que é única, é inovadora dentro do mercado, denominada metodologia 360. Começa desde o momento em que o formando entra no centro de formação, através de um teste de orientação vocacional, tendo em consideração as características, o perfil, a própria vocação e as intenções também do próprio formando. Nós tentamos orientá-los para o curso que melhor se adapta também, ou que melhor esteja de encontro com as suas características. E depois, dentro dos cursos, nós, dentro da área de formação, este trajeto todo que é traçado por nós vai desde aulas presenciais, aulas de autonomia e cooperação, suporte em plataformas digitais. Temos também a preparação e a ajuda na criação do portfólio, seja em suporte físico ou em suporte digital para os nossos formantes, que é um material muito importante que eles depois acabam por levar para o mercado de trabalho e é um suporte que conseguem anexar sempre também ao seu currículo, que acaba a ser por muito importante também para uma candidatura para uma empresa. Temos depois também os projetos de intervenção social e comunitária, que entra também muito a nossa parte da responsabilidade social, que são projetos desenvolvidos 100% pelos nossos formantes, que têm como objetivo devolver à comunidade algo que aprenderam em contexto formativo. E temos dentro das áreas de formação, naturalmente, sempre adaptados à área de formação, tentamos sempre aplicar no mercado, portanto, em instituições, e devolver à instituição alguma coisa que os nossos formantes, neste caso, aprendem em contexto formativo. Temos depois mais de 1.200 parceiros de estágio, onde os nossos formantes podem realizar os seus estágios, portanto, empresas de referência, não é só PMEs, estamos a falar também em multinacionais. E depois temos a Bolsa de Emprego, que é este acompanhamento que nós damos de forma contínua aos nossos formantes, através dos nossos meios de comunicação, seja do Facebook, do Instagram, do nosso portal web, da newsletter, do email marketing, SMS marketing, nós damos um acompanhamento aqui contínuo aos nossos atuais formantes, para que eles possam ter esta integração facilitada. Posso lhe dizer que hoje temos uma taxa de empregabilidade no global superior a 85%. Muito bem, muitos parabéns. Diga uma coisa, então a Do It Better não está só aqui no nosso país? Está em Portugal, portanto, o objetivo é naturalmente internacionalizar a marca, até porque, face às características da empresa, tem tudo para vingar no mercado externo, mas queremos dar um passo de cada vez. Mas já formaram pessoas para serem enviadas para fora? Sim, acontece, por exemplo, temos o curso técnico-aussaliar de saúde e geriatria e temos muitas empresas do Reino Unido, principalmente, que nos solicitam currículos. E nós encaminhamos muitos formantes, fisioterapia e massagem também, mas também dentro do nosso centro de formação, temos múltiplas nacionalidades. Muito bem. Como é que as pessoas, pronto, elas para conhecerem um bocadinho a Do It Better, como é que funciona e caso estejam interessados, por quem está nos a ver e a ouvir, como é que elas podem proceder? Entrar em contato com nós? Sim, sim, sim. Pronto, nós desenvolvemos cursos de formação profissional para adultos e têm vários meios pelos quais podem entrar em contato connosco. O mais simples é, naturalmente, entrar no nosso centro de formação, de norte a sul do país. Podem entrar em contato connosco através da nossa linha verde, que é gratuita, através do 820-99-93. Podem aceder ao nosso website, que é www.doitbetter.pt, através das nossas redes sociais, que nós temos uma equipa monitorizada e que dá uma resposta imediata a todas as solicitações. Depois temos um departamento também de call center, que tenta dar este acompanhamento contínuo a todos os contactos para que nenhum deles fique esquecido, porque o nosso objetivo é sempre responder às necessidades de todos quantos nos procuram. Muito bem. Então, a idade, as idades, é só a partir dos 18 anos? Não necessariamente. Nós temos oportunidade para pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, sempre que tenham a devida autorização do encarregado de educação, mas normalmente nós ministramos formação para adultos, portanto, superior a 18 anos de idade. Eu coloco esta questão porque às vezes há muitos jovens que não querem estar na escola, a seguir até ao 12º ano, mas depois querem entrar num curso profissional e assim, e podem estar a ver e ouvir. É interessante tocar-me nesse assunto, até porque nós recentemente abrimos um novo curso, que é o ensino de formação para adultos, que possibilita pessoas com idade superior a 18 anos concluírem o ensino secundário, que é a escolaridade mínima obrigatória, em metade do tempo. Portanto, todas as pessoas que têm o terceiro ciclo de ensino concluído, portanto, o 9º ano de escolaridade, conseguem fazer o 10º, 11º e 12º em metade do tempo. Portanto, nós temos aqui três tipologias, o tipo A, o tipo B e o tipo C. O tipo A é o aluno que tem o 9º ano concluído e pretende fazer o ensino secundário, e em vez de fazer em 3 anos, nós ministramos a formação num ano e meio, portanto, isto aqui é através de uma carga horária. O tipo B, portanto, é a pessoa que tem o 10º ano, mas não conseguiu concluir o 11º e 12º consegue fazer num ano. E depois, portanto, o tipo C, que é a pessoa que tem a necessidade de concluir o 12º e pode fazer em meio ano. De referir que isto, dentro do quadro de qualificação nacional, está dentro do nível 3 e não é o nível 4, ou seja, estas pessoas para futuramente querer ingressar no ensino superior, teriam naturalmente de fazer os exames nacionais. Pois, muito bem. Eu penso que nós temos fotos e se calhar eu ia pedir para nós irmos passando as fotos, porque nós estamos aqui a falar, não é? E os telespectadores estão lá em casa e também gostam de ver, porque sabe que os olhos comem, não é? É um fato. Pronto, ora, muito bem. E então eu se calhar ia pedir à equipa para nós começarmos a ver as fotos, enquanto o Ricardo também vai comentando, está bem? Sim, sim, claro que sim. Muito bem. Então, podemos lançar as fotos? Eu julguei um pequeno vídeo, inclusive. Ai, tem? Eu julguei um pequeno vídeo que vão passar, sim. Ah, muito bem. Então, podemos passar as fotos? Tenho indicação que sim, que não? Podemos, não podemos? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto